Fala galera, o quadro de hoje é inspirado em tentar fazer com que as pessoas saibam o que eu compro. O negócio é o seguinte, eu trouxe papinha, eu trouxe frutinha, eu trouxe tudo mais e essa galera vai provar tudo para ver se é legal ou não ser um neném. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pró IFBB e hoje eu começo, cara, não vou ficar nessa gaiofagem. O negócio é o seguinte, invadi o canal aqui, porque hoje este ser que está atrás da câmera, William Jardim, bolou um desafio de a gente provar a comida de bebê. Só que como a maioria das coisas são gostosas, a gente vai dar uma zoada. Isso aqui deve ser uma delícia. Porra, a ideia era o que? Submeter a galera para provar coisas que não seja tão boas, só que não dá. Olha aqui, isso aqui é maravilhoso. Mano, isso aqui é um detox de bebê, velho. Que isso. Mas, para ficar interessante onde a gente está? Comprando comida de animais. Na área pet, por que não? Porque parece papinho, uma coisa leva a outra, eles vão dar aquela provada, ficar com dó de neném e a gente vai dar risada, porque eu não vou provar. E eles obviamente não vão saber, eu vou colocar no meio da degustação e vocês vão acompanhar qual é a reação deles. Será que vai passar? Será que vai passar? Não, eu acho que ninguém vai matar. Os caras vão, eu acho que eles vão comer e vão falar assim, nossa, coitado dos bebês ter que comer isso. Se a gente comprar pâté, é exatamente o que a Doura dá para os gatos, ela vai matar na hora. Tem que ser um negócio diferente. Cara, sabe o que está me assustando? O negócio custa 38 centavos, cara. 38 centavos não paga a lata do negócio. Olha um bitelos, que deve ser muito ruim, mano. Do que que é? Não, vamos, pelo menos a gente... Frango com atum. Ah, delícia, hein? Ah, delícia. Olha isso. Vamos ver as especificações que ia pedir. O que que tem na composição, hein? Ó, o primeiro ingrediente é carne realmente, então, né? Aí tem água o suficiente para processar, farinha de arroz, clorea de potássio, sal, goma guar. E deve ter um sabor... Só, velho. Bem, bem, assim, bem bom até. E aí, até a questão da qualidade da fabricação, os mesmos requisitos que é feito para humano, também é feito para animais. Mas a gente está ali para testar. Cara, é uma barata, 38 centavos, não tem como ser outro. Vamos dar uma geral aqui, ó. O que que eu vou fazer? Para não abrir lá, pessoal, é curioso. Vou pegar um... Um pequena parte aqui, ó. Olha só. Ó, acho que está gostoso isso aqui, viu? Olha só. O cheiro é bom. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é uma delícia. Tinha que ter pego um pouquinho mais pesado com o pessoal. Ui. Nossa. Bom, isso, ó. O querenzinho está curtindo ali. Agora vamos ver, hein? Gravando. Um, dois. Vai ser entrada, né? Vamos, vamos. Vamos lá para que essa... Ah, você não vai fazer, né? Vamos lá para que essa... Vai, vai, vai. Oi, gente. Porque não conhece a Sôdora. Ah, tá. É essa. Ok. Oi, gente. Vai, vai, vai. Não sei se eu não vou. Vocês vão tirar. Não, vai, vai. Vamos lá. Um, dois, três, e já. Oi, gente. Pra quem não conhece, eu sou a Sôdora Rodrigues, atleta pro ISBB. E hoje eu começo mais um videaço. Prazer. Bom, gente. Hoje é um vídeo diferentasso. Nossa, diferentasso de tudo que a gente está fazendo aqui. Não tem Logan, tá, gente? Por favor. Mas já vai deixando o seu like aí. Já vai comentando aí. O Logan vai aparecer. É. E você vai ajudar no leitinho do Logan. Então, portanto, já comenta, tá bom? É... Tipo, você não vai apresentar ele? Nossa, é verdade. É porque eu já conheço. Eu acho que tá bem longe que eu conheço. Talvez alguém não conhece isso aí. Quem são? Quem que é o filho do Alceu Valença? O Zé Ramalho aqui do lado? O que é o Cavaquinho? Eu vou tocar agora. Vou tocar um chão de giz agora. Mano, o Cavaquinho. O Cavaquinho. Alceu Valença, o Zé Ramalho dá, tipo... O Valdinho do Cavaquinho. Bom, gente. Pra quem não conhece eles, Thalitinha e Ronaldinho da Bela Bicha. O canal Bela Bicha eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Lá no final eu já vou deixar. Vou dar um grau pra vocês aí. Na moral. Lá no final, sabe? No final. Vou deixar no começo também. Bota a deixar no final. Bom, vai, o Nath. Deixa o canal deles aí, tá bom? E hoje, gente. Hoje é um vídeo experimentando comidas de bebê. Como que você experimenta uma comida de bebê? Se ela é de bebê? De comer. Não é de comer. Começou? Você é só... Não aceita. Não precisa de ser... Meu Deus. Essa piada, ela... Não precisa de ser... Ela é de pinda. É pior que nossos vídeos, as piadas. Tá contatada? Pode ir pro meu canal. Padrão de piada tá top. Eu aprendi com você. Você é primeiro que tá aparecendo, tipo... Vou aproveitar que eu tô com fome. Salada de macarrão. Tô com fome. Tô parecendo um vomito de ontem. É, tem que... Ai, tô vendo. O pessoal já vai... Não. É cheiroso, mas... Pode esperar? Nossa, é que eu gosto de... Gente, ó. É comida de bebê. Se é comida de bebê, tem que ser gostoso. Pera aí, né? Tem que ser gostoso. Ó, já tá na colher aqui, ó. Vai. Nath bronca? Pronto. Vai. Um, dois, três. Parece uma salada de macarrão. É, mas sem sal. Sem sal. Sem sal. Nenhum. Sem sal. É. O que vocês acham que tem de ingredientes aí? Principalmente macarrão e legumes. É. Macarrão, cenoura e um outro negócio. Não era pra comer tudo? Né? Você tá comendo? Bom, se fosse de bebê, eu não ia comer muito isso aqui, não. Eu também não comia isso. Nossa, eu não ia comer, você ia beber. Entendeu? Você também insistiu. Ah, eu insisti. Ah, eu insisti. Ah, eu insisti. Eu vou até já rir uma vez. Não, viu? Não, não, não. Já viu o negócio, viu? Hum, já fez. Já aí, gente, comenta aí já. Vai tá. Foi rá, 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 rá. Ó que legal. Tá pra dar comentário, velho. Segunda rodada. Esse negócio parece o cocô do neném quando a gente tá com a caneta. Caralho, meu. Eu só tô falando cocô. Tudo que você parece cocô, gente. Cara, mas não é. Eu acho que é doce. Parece ser gostoso. Doce, eu gosto. 3, 2, 1. Pinaugênio. Hum, assim, gostoso, nossa. Fred, horrível. Parece que é de maçã, não é? O que mais? O que vocês acham que tem? Perfilha. Não, germina não. Mas tem alguma folha verde. Deixa eu ver. Algum, sei lá. É, limão. Não, limão, será? Deve ter limão. Nossa, é gostoso isso. Deve ser maçã, talvez. Não, como é que chama aquele? Verde? Pera. 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 Pera é pera. Pera. Pera é pera. Pera é pera. Aquela fruta tem um corpo da Talita, assim, ó. Uma pera. É. Ô, Talita, você não quer? Daqui pro pão. Olha que exemplo de calazão. O que dizer pra sua cremosa quando você quer que ela se sinta bem? Você tem aquela fruta que tem formado o seu corpo. Uma pera. Gostoso demais. Terceiro lugar. Esse que é gostoso, hein? Biscoito. Parece um cebolite. Pode pegar? É a própria ração. Não, mas ele é doce. Vai. Nossa, que é bom demais. Banana. Banana e maçã. Aí vai ver. Uma ração de cachorro. Nossa, que gostoso. Porra, mas esse cachorro que tem esse gosto aqui, tá top. Eu vou comprar. Banana, né? Você tem que falar. Banana. Ô, e aí, comenta aí, tá bom, gente? É banana ou banana? Olha o jeito que ela fala banana. Meu, o Biz fala banana. Não, fala banana. 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 Não, fala banana. Banana. Não, banana. Não fala banana. Não fala banana. Não fala banana. Você também fala banana. Não, eu falo banana. Você também fala banana. Porque é com o primeiro na e de frente na segunda. É o mesmo. É banana. Banana. ou é banana ou é banana 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 isso aqui parece pingaulga peixe nossa senhora eu achei a cara doce esse aqui é de tuna esse aqui é o cheiro não vou falar a verdade parece o cheiro da comida do gato nossa então é cheiro da comida do gato é tuna não eu acho que você zoou é peixe não 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 o pessoal de casa já tá vendo eu vou mostrar e pedir pra vocês é de tuna não é é de bebe é presunto é de presunto é de bebe 3,2,1 nossa nossa e vocês dão pro filho de vocês viu nossa tá tremendo por dentro eu coloquei pouco e não pros vídeo não eu acho que se tivesse com salzinho eu não gostei bom você comeu? você não? cara eu comei ok mas se tivesse com sal eu acho que se tivesse com salzinho nossa é muito ruim não gente pelo menos pega água você vai ter prazo continuar eu vou dar pro logo isso eu não vou dar pro logo é o cheiro da comida do meu gato imagina deve ficar rotando isso o dia inteiro agora é o seguinte uma coisa eu tenho que revelar esse leite é de humano é de humano? não né é ah então você quer leite de teta de mulher sim de pessoa leite de teta foi pervido? 3,2,1 eu comendo não você quer leite de normal não 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 gostou não 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 eu acho que é por isso que eu vou na fonte sempre tipo rapaz gostou demais cara eu não gostei não gostou eu gostei nossa Thalita tomou tudo ela fez um shot de leite de teta é? fala que ela tem muitos nutrientes essa é prima daquelas que vocês não gostaram tem provado tem provado no 3,2,1 peraí 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 isso é bom pra vocês lembrarem na hora de falar come tudo come tudo come tudo por que você não tá comendo? é eu tô gostando menino fresco come tudo essa comida porque tem gosto de carcaça de animal mas talvez o paladar do bebê é diferente? sem dúvida é diferente mas eu acho que é mais suado que o nosso seria ainda pior é pra ele vai peraí 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 3,2,1 3,2,1 peraí 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 eu tô ansioso olha aqui o pior já passou é lógico não o cheiro o cheiro desse eu acho que é boa essa salsichinha eu acho que não era boa depois vão falar o que é 321 é gostoso eu vou ter que começar a mentir porque só eu que não tô gostando não é gostoso não é gostoso o óleo que eu quase me tem nesse aqui e vocês me falaram do que que era salsicha falar salsicha é de salsicha é de porco que tipo de carne não deve ser frango deve ser não como é que faz aquelas carnes carne de que não é carne de verdade de porco né não porque é carne é aquela carne de vegano carne de vegano é de soja é de uma coisa assim só que for a última rodada então peraí esse aqui é doce é só que o roubar hoje roubar deve gostar salgada do salgada é o cheiro melhor dos outros feijão não não sei o que é só de olhar é que eu estou de feijão assado ficar com cheiro de fígado de boi de fígado de fígado de fígado eu achei bom agora não é doido não porque eu não comi tudo de nada eu não vou comer isso eu quero jantar você comeu a salsicha a salsicha não vou desistir pode fechar eu acho que agora se encontrar para pegar assim foi mais gostoso o que vocês gostaram mais qual que você gostou mais não só não teve um que você tipo gostou salsicha toma o que era doce o que era primeiro não é o segundo verdinho é o segundo eu gostei do biscoitinho salsicha ah verdade o biscoitinho é a única coisa que daria para tipo a isso que isso vai ter que comer top mas Tem que ter dente. Qual é a pior que vocês experimentaram? A pior foi a que eu quase imitei, que foi a de cachorro lá. De cachorro. A antepenúltipla. Não, pera aí. Essa aqui foi a última, a última horrível. Qual que foi a antepenúltipla? Mas qual foi a pior? Tipo, você achou três muito ruim, certo? Essa e as outras duas. Então, foi assim ser a primeira, a segunda. Ah, segunda. Eu não sei qual que foi agora. E pra você? O leite. O leite? Ah, eu achei que foi do fito também. O leite não conseguia imboli. E você, Ruben? O pior pra mim? O pior pra mim foi essa última aqui, que é comida de animal, né, Paz? É verdade. Ah, meu Deus, eu comi! Viva da mãe! O que, você sabia? Por isso que ele não comeu! Nossa, o dinário! Você sabia? Não, a gente comprou lá uma latinha. Uau! Por que não comeu? Por isso que eu falei, eu não vi você comendo. E ó, vocês comeram essa e acharam a papinha de bebê pior. É, mas também. E o vídeo já começou faz tempo. Comigo com o Rubens lá, comprando. E sabe qual que foi a... Ele me trollou no meu canal! Ele me trollou no meu canal! É meu trollar, ele. Sabe qual que foi o requisito pra gente comprar? Como a gente não é um degustador de comidas pet, a gente pegou a mais barata. 38 centavos. Essa é de que? Deixa eu passar a nossa, você pode saber. É a espadura aqui. A lata tem um quilo e meio de comida. Sim, cara. 38 centavos? E o leite de teta, então? É o quê? Ah, não é. Não é leite de teta. Não é. É o quê? É leite normal, cara. Normal, mas sim. Eu coloquei o... Acrescentei um pouco de água e fórmula. Aqui, ó, por isso que ela falou, que eu tô com gosto de fórmula. Mas eu não gosto de fórmula, por isso que eu também gostei. Você nem experimentou. Pera, vocês tiveram com a lei lá, né? Você comeu de leite. Leite de teta, não é leite de teta. Meu, vocês são... Olha, cara. Que bandidinho. E olha que eu quase fiquei com a comida do bebê. Ele não foi do gato. Podemos dizer que em paladar, Muita coisa de bebê é pior do que uma comida para cá. Diabo, sim. Barata. Tá comprovado, que é exato. Ô, Will, por favor. Você vai ter que fazer uma trollagem no canal dele agora. Vamos trollar o Gold Rubio. Gente, manda aí nos comentários o que você quer. E aí, por favor. E aí, manda, vai. Por favor, que ele merece. Ele me trollou no meu canal. É, ele me ligou e falou assim, Will, quero fazer uma coisa bem diferente nesse vídeo de vocês. Que então a gente dá comida de cachorro pra ele. Você fez isso, Will. A gente fez isso. Ah, não, não, não. Cara, a gente vai embora. Na moral, você não conhece o seu empresário? Você acha que fui eu que tive essa ideia? Ele, eu posso provar. Ele mandou uma mensagem hoje assim pra mim, ó. Rubens, preciso de um cúmplice. Ah, por isso? Antes dele falar o quê, eu falei assim, demorou. É, sou eu mesmo. Por isso que eu mandei recado pra ele. Falei assim, ah, eu, então me falo que eu preciso comprar. Ah, não, eu vou treinar com o Rubens e que eu vou lá e passo lá e compro. Falei, ah, beleza. Nossa, estou nojento agora. Agora piorou o gosto. Agora esse é o pior. É. Não é? Você sabe. Você queria ter o pior. Enfim, gente. Não, valeu. Foi um DJ, eu gostei. Gostei não. Só me chama pra fazer coisa. Você é o Will? O Will, que é um safado. Meu, a gente não conversa junto. A hora que eu tô chegando. Não, de verdade, acho que tem que todo mundo, todos os youtubers, tem que fazer alguma coisa e trollar o Will. O que vocês acham? Que é bogeleiro. Mas eu acho isso, não pode acontecer. Eu acho que é errado, cara. Não participo de mim. Beleza. Gente, coloque hashtag, vamos trollar o Will. Ih. Para com isso aí. Bom, foi isso, gente. Mais um vídeo de ato pra vocês. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. E fuja. Tchau. Não, não. No meu canal. Você colocou pra lá no final. Não, eu falei que não é. Ah. Mas enfim, gente, por favor, acessa no canal desse cara que ele tá me enchendo o saco, tá bom? Ele já assina. Não, eu já assino agora. Já assinou? Vai lá. Faz propaganda aí. Sai, vamos lá assinar. Aí. Vocês vão gostar. Beijo. Beijo. Beijo, cara. E aí E aí